E aí, seus zoados? Beleza? E hoje, galera, vai começar mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Loda Hornet E hoje, rapaziada, a gente, mano, vai levar minha namorada pra dirigir o Camaro Como vocês já viram no título aí Só que, velho, vocês sabem, eu sei A única pessoa que não sabe é minha namorada, rapaziada Porque ainda o vídeo não começou e vocês sabem porque viram no título Mas, rapaziada, ela ainda não sabe que vai dirigir o Camaro E, mano, eu falei pra ela que hoje eu ia fazer uma surpresa pra ela Ela já pensa no quê? McDonald's, cinema, shopping, roupa, tá ligado? Todas essas coisas Eu vou surpreender ela, eu vou chegar de Camaro, mano, na porta da casa dela E eu vou falar, amorzinho, toma Toma a chave aqui e dirige, eu quero ver você dirigindo esse carro Pra quem não viu esse vídeo aqui, ó Minha namorada dirigiu o Golf GTI, tá ligado? Ela andou super bem, não teve nenhum problema Até porque o carro é automático, é só acelerar e frear E, mano, o carro já tá andando, já tá dirigindo E, velho, eu quero realizar meio que esse sonho da minha namorada, tá ligado? De dirigir um carro como esse Eu vou realizar o sonho da minha namorada de dirigir um Camaro pela primeira vez E, mano, esse dia é hoje Só que pra isso der certo, eu preciso de um Camaro Só que eu tenho um amigo que tem um Camaro Mas vamos ver se ele empresta Nego! Ó, o chave ficou bom fora O chave tá aqui, tá? Deixa eu dizer, nego Sabe aquele vídeo que eu queria gravar? Que era com o seu carro? Eu já cheguei a comentar um dia com você Com a minha namorada Desenrola, Léo Desenrola que você tá enrolando demais Vem cá, boca Nego, eu queria o Camaro emprestado Pra minha namorada dirigir Quê? Me ensinava a fazer drift É Mas você deixa, nego Não, não, fazer drift Não, você faz a drift não Agora é o papo mais sério Eu vou pegar o Camaro Eu vou lá na casa dela, tá ligado? E eu vou fazer o seguinte Amorzinho, dirige Amorzinho Só que não vai ser tipo assim Lá na rua da casa dela, tá ligado? Eu vou num lugar bem afastado Sem nenhum carro Mas me fala uma coisa Ela sabe dirigir o carro? Ela sabe, ela dirige o Golf Nem teve complicação de ser mocado Pera aí, você vai acertar um Camaro Um Camaro Mais de 100 mil reais Mais de 100 mil reais Amarelo E vai soltar na mão da sua namorada Aham Mano Não, mas geralmente mulher dirige muito bem, velho Não, dirige bem Só tem mil reais devagarzinho É por isso que eu tenho umbreagem É automático Ó, nego Deixa eu achar a chave dele Calma Eu não falei nada ainda Mas você falou a chave dele Calma, calma Ó, com grandes poderes Tem grande responsabilidade Da última vez que eu falei isso Você deixou a Gazena dele acabar Você furou o pneu dele Furou o pneu Deixou a Gazena dele acabar de novo E o carro voltou na reserva pra mim Ele falou no vídeo Não, não votou Enchi o tanque Eu falei assim, ó Eu enchi É, abasteça o carro Não, isso é verdade Porque o Renato tava dizendo É, lógico, é verdade Ele falou o seguinte Léo, com grandes poderes Vem ganhando responsabilidade É a frase de um filme que eu já vi É a frase do Homem-Aranha Tipo assim, ele deixava o Camaro Na minha mão e falou o seguinte Léo, abastece que tá sem gasolina Tá bom, vou só chegar lá e já abasteço Mano Cheguei, acabou a gasolina Furou o pneu Não, mas não vou fazer isso dessa vez Eu vou abastecer Tá, então é o seguinte Não, me devolva agora Ó, vai com calma Fala pra ela não Não se empolgar Ensina ela bonitinho Porque acho que assim Todo mundo, eu sou de todo mundo Andar no Camaro Calma, nego E daqui uns 10 dias Você pega o Camaro, tá? Não, não, não É, agora? É, agora Nego, vai lá Bom rolê Responsabilidade, por favor Não tem seguro Eu sei Eu vou devagarzinho Até ela como eu Eu vou de boa Tá, vai lá Bom rolê Obrigado Curte o rolê Uhul E aí, Boca Nossa, que gostoso Eu comprei esse negócio pra mim, mano Todo mundo vem aqui no meu quarto Ó, quando eu comprei isso aqui Nossa, aqui a gente disse que comprou um negócio de velho Aí do nada Vem todo mundo aqui no quarto Ó, eu faço a minha Ó, eu faço as costas Bom, gente Consegui a chave do Camaro Meu amigo, tá aqui na minha mão Então, vamos partir, mano Buscar minha namorada Então, vamos, então Você vai comigo? Não, não Não vai Vamos partir Buscar minha namorada Que eu quero ver ela dirigir no Camaro E eu quero ver a reação dela Ao saber que vai dirigir um Camaro, mano É sério Graças a Deus eu não vou Mano Eles tão botando muita pilha Mas não vai acontecer nada de ruim, mano Vai ser só alegria Então, mano Partiu buscar minha namorada E tomara que ela fica feliz, mano Porque se fosse comigo E se fosse com algum de vocês, mano Tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes Então, mano Partiu Buscar minha namorada Rapaziada Eu sei que era só pra fazer uma take Mas eu sempre quis fazer isso na minha vida, mano Toda vez na minha vida Eu quis fazer isso E hoje, mano Eu fiz Tamo no Camaro Viaja menino que gosta de água, hein Tá feio Gente, acabamos de chegar aqui Só vamos esperar ela chegar aqui agora Eu quero ver a reação dela Eu vou até sair do carro Rapaziada, ela tá saindo Oi, amor Oi, bebê Oi, bebê Muito bom? Muito bem, amor Por que você tá com esse carro? É o meu agora Mentira Seu carro? Ô, amor Cadê o Golfão? A GTI e tal Não, amor Hoje você vai ter uma surpresa Vamos sair Vem Eu vou andar de Camaro de novo, né? Mas dessa vez tem que dar certo, né? Dessa vez tem que dar certo Da outra vez deu tudo errado, amor Da outra vez deu tudo errado Eu falei que ia andar de novo, amor? Eu tô feliz Nossa, tomara que dê certo Olha esse carrão, né? Você viu? Porque assim, rapaziada Lembra aquela vez que o Renato tava falando Que eu deixei a gasolina do carro acabar Que furou o pneu E aconteceu um monte de coisa? Foi a vez que eu fui buscar minha namorada no colégio, tá ligado? E dessa vez, amor Vai dar certo de você andar nele Eu tô torcendo A última vez foi péssima A gente teve que falar na borracharia Que ele teve que buscar gasolina É, não foi tipo... Ah, não deu pra andar de Camaro Foi tipo, impossível andar Não dava pra andar Não deu Acabou a gasolina O pneu furou E sem contar que tava calor pra caramba, né amor? Tá calor pra caramba Nossa Ai, teve que meu irmão buscar gasolina Meu pai voltar pra ajudar o pneu Foi uma loucura Agora vai dar certo Vamos E a morada que ele faz, ó Ó Você viu, amor, como o carro liga? Você ligou ele na chave, amor Legal, né? Que top Tá geladinho aqui dentro Tá, tá Só que agora é o seguinte, amor Oi A gente não vai pro shopping Não vai pro shopping? Não A gente vai em outro lugar Aonde? Eu vou te mostrar Tô com medo, amor Rapaziada, agora eu vou levar a Nath num lugar, mano Que a gente já tinha combinado E agora só ela tá com curiosidade Vamos, amor Amor, você não tinha dito isso? Eu não tinha Você falou que a gente ia passear A gente vai passear Vamos, eu te quero Vou te mostrar Rapaziada, então, mano Vamos partir pra um local adequado E, mano Segue o baile Porque, véi Vai ser emocionante Eu vou curtir Eu acho que você vai gostar também, amor Eu também acho Tudo o que você gosta, eu gosto Mas eu tô com medo, amor Não vai ficar não Eu amo É Música Então chuchus vamos para algum lugar desconhecido por mim E desconhecido por vocês e por ele Eu estou nervosa Beijo né Beijo Chegamos amor Aqui Aqui vem cá Seguinte amor Já veio aqui alguma vez? Não amor Eu estava esperando um negócio mais vulgão Lógico que não Amor aqui você já veio Rapaziada Vê se vocês lembram desse lugar aqui Amor você está vendo que esse lugar aqui é completamente vazio amor? É Está vendo? Tipo não tem quase nada Amor não tem nada para cá Tipo tem um carro ou outro passando Não tem Não é aquela movimentação da cidade normal Está vendo? Mas então é aqui que você ia me trazer Isso é aqui A gente vai fazer um piquenique naquela Mentira Ah que susto amor Cadê a comida então meu? Amor seguinte A chave do Camaro está aqui E o Camaro está aqui Está me dando de presente o Camaro? Não amor É só para você Dar uma volta Mas com muita responsabilidade Amor Meu sobrenome é responsabilidade Amor Amorzinho Olha esse carro Bonito né Se você estragar o carro do rei Sabe o que vai acontecer comigo? Você morre Eu vou estar falido Porque eu não vou ter dinheiro para pagar um carro desse Vai ter que vender seus órgãos Eu vou ter que vender seus órgãos Entendeu? Por isso que eu te trouxe nesse lugar Sem movimento nenhum Ah é verdade Eu dirigi o golfão aqui Você dirigiu o carro aqui É verdade Agora o Camaro O Camaro Amor A mina pilota dessa Amor Está preparado para dirigir? Estou Pode dar aqui Então amor Com muita responsabilidade está aqui Não estou acreditando Sério? É Eu vou dirigir um camaro Mano Amor É meu som De pequenininho Sério amor Camaro amarelo Quando eu estava Aquela moça assim Estou tirando A bondade de camaro amarelo Eu falo assim Nossa Um dia vai ser eu Num camaro amarelo Sério amor Aí amor Hoje vai ser o seu dia Porque velho Aproveita Porque não vai ter mais outro dia Para você fazer isso não É só hoje Amor Você quer que eu tire uma carona? Ou você quer ficar aí para fora? Não Vou ir com você Olha amor É mais Diferente né Do golfe Tem que ir mais para frente Então amor Seguinte Vou te explicar algumas coisas Tá O mesmo pé que você usa para acelerar Você freia Isso Aquele pé lá no descanso Isso Ó Pelo amor de Deus Não sai rápido Amor Não Não faz isso Amor É sério Sérião Tá bom Amor de Deus Porque se você sair rápido Vai acontecer aquele atração traseira E vai ficar patinando Aí você vai dar um drift Vai bater o carro em cima do poste E você vende seus órgãos É vou vender os órgãos Entendeu? Amor Se você pisar muito forte Vai acabar a gasolina Eu vou vender os órgãos Entendi Amor Se você virar errado E subir na calçada Eu vende os órgãos Eu vende os órgãos Entendi Se você fazer qualquer coisa errada Eu vende os órgãos Vende os órgãos É isso Esse é o princípio Tá amor Tá preparada? Tá Então é só freio e acelerar Isso Tá bom Top Vamos lá Porzinha Tá preparada? Tá preparada Nem Então liga o carro Você tá confiando em mim? Eu tô amor Tô confiando muito em você Senão eu não ia fazer esse vídeo não Olha esse barulho Você viu amor? Pera aí Deixa eu Colocar no D Colocar no D Colocar no D No D Tá no D? Tá no D Puxa pra ele de mão É Vai amor Toda aquela habilidade Amor Agora vai Vem Dá foto Vem Amor Tá dando de carro Amor Tá dando de camaro Mãe Amor Vai devagar Vai devagar Sente o carro Eu tô indo 50 por hora Nem Isso A velocidade da via Não passa mais que isso Pelo amor de Deus Então vai Vai amor Vai indo Vai freando Freando Vai freando Freando Vai pra baixo Que não vai virar pra esquerda Isso Moleque doido Tá dominando Véi Continua aqui Dá uma freada Vira aqui Vai mantendo com o pezinho Isso amor Vai Vai Amor Você tá dirigindo muito bem Amor Tira a seta Ah tira a seta Tira a seta menina Aí Agora nem Tamo indo Tamo indo Tamo indo de camaro Tamo indo Camaro amarelo Amor Olha o barulho que faz Amor Tá bom Meu Deus do céu Amor Você viu o que você fez Eu dei aceleradona Você dei uma aceleradona Meu Deus do céu Ó vamos virar aqui Volta lá de novo Pra você fazer mais uma voltinha Tá gostando Tô Tô muito bem Olha aqui Você não consegue nem olhar pra mim Amor Eu tô andando muito bem Você tá andando muito bem Nossa Vamos lá continuar Continua Dá mais uma volta Gente é sério Eu tô surpreso De quanto ela tá indo tão bem Porque Eu não sei o porquê também Eu só sei que eu Eu ia ficar mais assustado Tá ligado Eu ia ficar mais em pânico Mas ela tá indo super bem Tô gostando de ver Amor Tá gostando amor Tô Nossa Tipo assim Dá pra ver que é uma reta sem ninguém Tá vendo Só que Já fica mais confiante Não fica Fica amor Eu tô dirigindo o camaro Tá gostando amor Claro Que da hora Nossa Nossa mano Que da hora amor Que da hora Ó um carrinho ali Agora você tem que perceber Que eu sou profissional no volante Isso Você é profissional Profissional Mano ela tá curtindo muito andar de camaro Eu sei como é essa sensação A primeira vez que eu andei de camaro na minha vida Eu fiquei igual ela Eu fiquei muito feliz Mãe Muita alegria Não é Nem Nem É tipo Dez vezes a felicidade de toda a vida Sabe Sério Nossa Caraca Meu Jesus Cristo Olha eu tô andando de camaro Galera Meu Deus do céu Pronto amor Pronto amor Meu Deus do céu Chega a dar até um medo quando você faz isso Mô olha Olha eu só deixei você fazer isso Porque eu sei como é É querer fazer Tá É né É Mano eu só deixei ela fazer isso um pouquinho Porque é o sonho de todo mundo Acelerado de verdade De um camaro Tá ligado Tipo assim Não é a velocidade que ele dá É arrancada Ó amor Pisa com tudo Pronto É vai Ó Ó a velocidade Tá vendo Olha lá Volta 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 Isso Volta É porque você fica grudado realmente no banco Quando você pisa Ó vai devagarzinho Amor Pisa no freio Pisa no freio Agora acelera Vai Aí Pisa no freio Pisa no freio Acelera Acelera Pisa no freio Acelera Tá vendo A pancada que ele dá É muito legal É muito Muito Tipo Se você dá uma pisadinha no freio Não precisa ser só rápido Por isso que eu falei pra pisar no freio Mas se você só dá uma pisadinha Ele já coisa Aí aperta o freio e para Se dá uma pisadinha ele volta Aí você fica indo e voltando Mano É muito da hora Amor Agora encosta o carro Que eu quero conversar com você Tá bom Nem Vamos ver Nem só mais uma voltinha Só mais uma voltinha Por favor Então vai Só mais uma voltinha Vamos ver o tranco dela Amor Tão parado né Eita Amor Tá bom Já sentiu o tranco né Quase que a câmera caiu da minha mão Mais um nem Mais um nem mais um Mais um nem mais um Deu deus Deu deus Deu deus Sentiu a câmera Ai quase caiu a câmera Pronto nem paramos Pronto Pronto paramos Colocamos lá no pé Isso Levantamos o freio de mão Isso Boa amor boa Profissional gente profissional Uhul Amor vamos dar um drift O que você acha Um drift amor Só um Não um dia Um dia Fala com essas ideias Tá bom E aí amor Dirigiu Camaro Dirigiu amor Tô muito feliz né Não tô acreditando Olha Amor vamos fazer o seguinte O que Eu vou deixar você dar mais uma voltinha Mais uma Só porque você foi comportada Mas vamos fazer o seguinte Vai certinho Porque eu não vou estar dentro do carro Eu vou sozinha Isso Nossa Vai lá Amor Grava eu tá Uhul Tchau Amorzinho Devagar tá Tá bom Amor Então vai lá amor Tchau 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 Rapaziada mano Que perigo eu tô fazendo Mas eu confio na minha namorada Ela foi muito bem Ela não vai fazer nada Até porque aqui mano É uma estrada Meu Deus Ela tá pronta É uma estrada que não passa ninguém Tá ligado É muita pouca gente Pô pode reparar Nada Nada É tudo vazio Amor tá preparada Amor já liguei o carro Agora é só acelerar Vamos vai amor Quero ver Tchau Tchau Vai Bom galera Tô sozinha aqui Mano Eu tô muito feliz mesmo É sério Ó Vamos virar aqui Porque ela falou só uma voltinha E aí mulher E aí Bom vou virar aqui E dar uma aceleradona Pra ela ficar com medo Ela vai entrar em pânico Gente Mas eu tô com confiança Deixa eu ver se tem nenhum carro Pronto Olha aí Olha aí amor Você viu a acelerada que eu dei ali atrás Eu vi amor Você tá muito saídinha Eu deixei você aí sozinha Você tá dando acelerada forte Amor Mas eu fui devagarzinho Foi só aqui na reta É mas o carro é muito forte Foi só que eu vou almoçar azeite Tô muito feliz Obrigada Amor Faz o seguinte Dá uma volta E para o carro ali pra mim Tá bom Tá Onde a gente tava Onde a gente tava Mais uma volta Devagar Vou confiar Bom chuchus Vamos lá Para a segunda volta É sério Tá tudo indo bem tranquilo Tô indo devagarzinho Lá ó Tô indo À cinquenta por hora Vou virar pra cá Nossa Eu tô tão feliz Nossa Meu namorado É espetacular Gente Era meu sonho De criança mesmo Andar de De camaro Por causa da musiquinha Do camaro amarelo Vocês acreditam Um negócio desse Ó Foi bem devagarzinho Dessa vez Ó lá Chegando 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 Parou Parou Para Para menina Parou Uhul Você não tava ouvindo eu falar Parar né Não vi Eu queria dar outra Não Pode ficar aí Não Aí amor Acabou 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 Gostou amor Gostei Mora acabou E aí O que você me diz Gostou Nossa é uma experiência maravilhosa Experiência maravilhosa Gostou muito Sério Que legal amor Espero que o povo também tenha gostado Nossa é tipo 10 vezes melhor Estou muito feliz Obrigada amor De nada amor Beijo Rapaziada foi por isso Foi esse o motivo de eu trazer minha namorada Para gravar esse vídeo Tá ligado Porque ela nunca tinha dirigido um camaro Tá ligado Ela só tinha andado comigo Mas eu tudo de ruim Igual o Renato tinha falado Igual ela falou quando chegar na casa dela Quando a gente foi andar de camaro Acabou a gasolina Furou o pneu Dessa vez deu pra aproveitar mais né amor Dessa vez Nossa Deu pra aproveitar muito amor Eu dirigi o camaro Pelo amor de Deus Você não tá entendendo Eu tô entendendo Primeira vez que eu dirigi o camaro Também foi desse jeito Eu fiquei muito feliz amor É muito legal dirigir um camaro né Nossa é maravilhoso Ele é muito forte né Nossa uma hora que eu fui dar uma assim Uma aceleradora na reta Eu fiz assim ó Tuuuu É lindo ali Puxa você pra trás Mano é muito louco esse carro rapaziada Eu espero um dia na minha vida Comprar um camaro também Porque velho É o sonho da minha vida Comprar um E mano eu vou querer andar Pra cima e pra baixo Eu sei o quanto Eu também Eu sei o quanto de ciúmes O Renato tem desse carro aqui Porque mano O Renato Eu conheci ele há muito tempo E ele tinha esse mesmo sonho Tá ligado De comprar um camaro E eu sei o tanto que ele gosta desse carro Por isso que eu tomo cuidado Como se fosse meu Então amor Você gostou mesmo né De verdade né Nossa foi maravilhoso Que legal amor Que legal E amor O vídeo de hoje Era esse só Eu gostei Não vai ir pro shopping Não vai comer McDonald's Não vai comprar roupa Amor 10 vezes melhor meu Gostou É um camaro Que legal Mano então Eu vou deixando esse vídeo por aqui mano Eu espero que vocês também tenham gostado Assim como a Nath Eu espero que ela possa demonstrar A primeira vez de andar no camaro pra vocês mano Porque Era esse o intuito do vídeo Tá ligado Era esse o intuito do vídeo Era demonstrar como se anda a primeira vez Num camaro Então mano Eu espero que vocês tenham gostado muito Igual minha namorada E é isso mano Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou mano Já deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Demorou Então é isso Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau